Este novo bug de XP Fortnite é muito bom e conseguirá passar vários níveis rápido no AFK Então já aperta no like se quer muito XP grátis e se inscreva com as notificações ativadas Que sempre trago as melhores dicas de XP Para que funcione você precisa entrar na versão 262 da ele Então coloque este exato código desde o lobby normal e inicie uma partida privada Não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho Assim que o jogo começar pegue o mesmo item que eu e ative o XP AFK do primeiro botão secreto Que com outros multiplicaremos muito a quantidade Então coloque o código na One e na loja de itens para retribuir a ajuda Se passa níveis com os vídeos do canal, apoie Que é grátis e fortalece muito o meu trabalho irmão Siga o exato mesmo percurso que faço Para o mesmo lado do quadrado da parte de baixo da ilha Já que exatamente onde mostro, no mesmo pixel haverá mais um botão secreto Já aproveita para compartilhar o vídeo para ajudar mais pessoas também Manda ele para algum conhecido que também joga Fortnite E agora partiu para os melhores grits de XP infinito Que nesta ilha temos outros 3 lugares muito apelantes Você precisa seguir com cuidado a mesma linha Do mesmo lado e direção que faço Use de referência o jump Quando apertar no botão será teletransportado para uma sala secreta Onde tem que fazer o mesmo trajeto que no vídeo E vá com cuidado para passar facilmente pela estrutura sem cair E não se esqueça de estar inscrito com as notificações ativadas Para sempre saber das melhores dicas de XP Quando elas dão o maior lucro Você precisa fazer o sprint no final e dar um pulo longo Que se acertar a distância voltará para o spawn ganhando muito mais XP Mas claro que vamos multiplicar ele mais ainda Agora tem que ir no mesmo lado das mesmas rampas de X1 Pois precisa seguir a linha exata que mostro E vá devagar lá no final Já que também tem um botão secreto Desta vez precisa subir e depois escalar uma estrutura Lembre-se de voltar e comentar quanto XP ganhou com o vídeo Que a quantidade varia para cada conta Mas fica atento que temos mais truques ainda neste mapa Você achará um botão secreto olhando para cima depois de escalar o cubo Porém agora corra e pegue um bouncer Já que precisa ir no exato mesmo local que vou Que somente ali funciona E sim parceiro Aqui todos os bugs que trago no canal funcionam Então fique atento com as notificações ativadas Você precisa construir exatamente como eu Um andar abaixo da sala de spawn E exatamente embaixo do mesmo quadrado da parede Já que ao colocar o bouncer nos pés Só precisa deixar teu personagem farmando no AFK E assim ficou pronto com as notificações ativadas E assim ficou pronto com as notificações ativadas E assim ficou pronto com as notificações ativadas